E aí pessoal, tudo bem com vocês? Qual é que vocês vão? Maravilha? Espero que sim. Bem, eu estou novamente aqui com um outro unboxing, mas outro encomenda que chegou. E com esse eu tenho praticamente quase que completo o meu sonho de ter uma coleção de consoles. Então eu estou muito feliz porque já tenho vários deles. Bem, então recapitulando, temos aí o telejogo. O Atari 2600, até o Atarizinho atual, o Atari Flashback, Master System Evolution, um Super Nintendo, os Mega Drives, o Dreamcast e ali o Playstation 1 e embaixo dele o Playstation 2. Tudo aqui bem bonitinho, do jeito que eu gosto. Estou muito feliz com isso tudo, sabe? Assim, eu fico muito feliz. Cara, é muito legal, sabe? Aos poucos realizar esses sonhos tão bonitos. E fico muito satisfeito porque os videogames são ótimos, né? Eu gosto muito deles. Eu tenho carinho, muito grande por todos esses consoles. Os controles, os cartuchos, a vida, como vocês sabem. E chegou mais um console. Chegou mais um videogame. E ele foi comprado por mim. E quem me vendeu foi o meu grande amigo Douglas. O Douglas lá de São Paulo, sabe? Grande jogador de jogo de nave. Inclusive esse viciado zerou o Gaiares sem morrer em nenhuma vida. Depois eu quis me minimizar também o link do canal dele, certo? Então eu agradeço muito a ele por ter vendido pra mim esse grande e precioso item. Que está bem aqui nessa caixa de papelão. E agora vamos iniciar o unboxing. O que será que tem aqui? O que será? O que será? Bom, nós vamos agora mostrar o que é. Ele vai ser o que é. Eu gosto quando as coisas chegam no Correio. Eu fico muito contente, sabe? Eu gosto de receber coisas, mercadorias e tal. Hoje a gente tem comprado muito na internet também. Porque aqui em Brasília é engraçado. Vai ser um ovo. Sabe? Não tem nada aqui. É pequeno e tal. E não tem nada. Agora em São Paulo é um lugar maravilhoso. Você compra tudo. Lá você compra tudo o que você precisa e procura. Se precisa, procura, você aciona. Vamos lá. Tá, tá bem respeito com o negócio que tá vendo aqui. Eu só vi pessoalmente esse negócio aqui. Uma única vez. Tá? Deixa eu juntar. Agora eu vi uma caixa. Esse vídeo é um unboxing. Então eu não vou fazer nenhuma demonstração desse negócio agora. Assim como o do atalho de miniatura, eu vou fazer um vídeo a respeito desse videogame no futuro, tá? Aí Douglas, mais uma vez, muito obrigado aí, viu, por ter vendido pra mim o console, cara. Tá abrindo aqui. Pra eu! O videogame chegou, olha aí o que é, ó. Papel, olha aí. O Douglas me deu papel. Douglas, você é um danadinho, hein, cara. Eu te comprei o videogame, você me deu papel. Ah, rapaz, seu espertalhão. Você é um espertalhão, garoto. Sim, 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 é zoeira. Cala que tá aqui. Dá pra ter uma ideia do que é, galera? É isso mesmo. Eu vou dar uma pista, tá? Esse videogame é a mãe desse. É a mãe desse aqui, ó. Ou, pai, sei lá. Mostrei o controle, né? A carta do controle. Então... Deixa eu ver se é pesado na vida real. É isso aí, pessoal. Um NES original. Tá aqui. NES original, cara. Como eu tô feliz. Esse, pra mim, era um sonho distante, cara. Esse era um sonho distante. Eu não acreditei, cara, que eu, de OSV até, eu não entendi muito bits, cara. Então eu tô muito feliz, sabe? De verdade mesmo, cara. Esse bicho é muito fera, hein, velho. Porra. Deixa eu ver aqui. O bichinho é fera, velho. Comparando com esse aqui, né, velho? Olha o tamanho. Olha lá. Mãe e filho. A entrada do controle dele, não sei se vocês conseguem ver, é bem diferente, né? Bem diferente esse plugzinho aqui. Olha lá. Olha aqui dentro o controle. Esse sim é o controle original. Não sei lá com aquele controle USB que eu tenho. Olha que legal, cara. Direcional é bem duro. Eu até pensei que fosse molenga, porque eu acusava como um pirata desse pequenininho aqui. Aí eu fiquei assim pensando, pô, é muito ruim. Mas não, olha que legal. Olha que legal. O controle dele tem um fio bem comprido, viu? Não sei se vocês conseguem reparar, mas o fio dele é bem comprido, cara. Bem comprido mesmo. E... E tirando isso aqui, cara, tem um cabo. Né? Pra conectar aqui e tal. Mais uma delícia de cabo. Tem uma entrada bem engraçada, olha só. Por fim, a fonte. É a fonte original. É esse do Nintendo. Não sei se vocês conseguem ler. Aqui, ó. Nintendo. Ó. Que barato, cara. Nintendo. Ace Adapter. De 1900 e... Ah, que... Nada, é besteira. Não é isso, não. É outra coisa aqui. Ele é 120. Então, eu tenho que ligar no estabilizador. Né? Ligar no estabilizador isso aqui. Isso aqui é 120. É... O valor é 110. Realmente, é isso que o Douglas me enviou. Agora, tudo aqui completo. Isso aqui. Então. Ó, adaptador. Console. Cabos. E o magnífico joystick dele. Entendeu? O controle dele. Então, vamos lá, ó. O transformador aqui. Console. Caixinha. Olho do controle. Os cabos. E tal. Aí, não veio nenhum jogo. Né? Já havíamos falado sobre isso. Não veio com jogo. Então, eu comprei esse aqui. Comprei o Arcanoid. Não sei se ele é o original, cara. Mas, se isso não seja, não importa. O que importa é que ele funcione. Tá até embalado aqui ainda. Ó, tá no plástico aqui. Aí, depois eu vou fazer o teste nele. Vamos ver como ele vai ficar, né? Tomara que fique bacana. Tomara que ele é tudo certo. Então, já sei. Aqui tem uma tampa. Aí, você insere o cartuchinho ali dentro, ó. Opa, peraí. Galera, eu tô falando de... Aqui. Tá aqui. Uma tampa. E você insere o cartucho lá dentro. Bem diferente de um encaixe. Aqui, você insere, ao invés de colocar um cartucho assim em cima, né? Você faz esse ditinho aqui. É engraçado. É isso. Bem, eu agradeço muito aí a quem assistiu ao vídeo. Fico muito feliz com esse unboxing. Eu tô muito satisfeito. Depois eu vou fazer um review do videogame. Né? Porque eu nunca joguei na minha vida no NES original. Nunca mesmo. E vai ser divertido testá-lo. Por enquanto, não tenho previsão de quando eu vou fazer isso. Mas, quando eu tiver a oportunidade, eu meto bronca. Olha que legal. Tem até aqui número 1, número 2. Não tinha visto isso, não. Ela tem numerações. Numeração número 2. Legal, cara. Um videogame bonito. Eu sempre achei esse console bonito. Sempre. Sempre achei bonito. E é um sonho realizado, cara. Poxa, eu tô muito feliz. Douglas, mais uma vez, obrigado a você, viu, cara? Te agradeço muito pela venda, viu? Foi um prazer ter negociado contigo. E eu tô mesmo muito feliz. A todos que assistiram esse vídeo, meu, muito obrigado, viu? Desejo a vocês todos aí tudo de bom. E acompanhe os próximos vídeos aí, que tem uma coisa nova chegando novamente. Muito obrigado a todos. Valeu, gente.